Como é que é maldinha? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal André Gamer. Se és novo por aqui já sabes, subscreve-te, deixa o teu apoio, subscreve-te no canal, deixa o teu like, comenta, o teu apoio é muito importante para o canal. Pessoal vamos jogar Firefly 3, vamos ao campo de arroz, vamos seguir as missões, acho que é por aqui né? Firefly 3, vamos lá! Também dá, bora. Por favor não lhe arremetar com esse like, maravilhoso. Chega para apoiar o canal de pão. Por favor, interagindo. Willis, eu estou em Barristown. Há um caixão sobre o pão. Você pode ver o centro da cidade. Não seja detectado. Por favor, chegamos ao ponto sem ser detectado. Ok, vamos ver agora. Vê um cara em Red Scratch? No meio da Munchfield. Munchfield, Munchfield, Munchfield. Tenha divertido, garota! Esse é o cara. Vamos lá e extraigá-lo. Ele tem uma manifestação de transporte que vai levar você para todas as caras. Vai ser encriptado, mas eu vou decodá-lo se você me enviar uma foto. Oh, por favor. Temos que salvar esse cara. Ok, Jason, vamos fazer isso. Não há nada! Você me falhas de! Não há nada! Ok, cara. O que é isso? Fale. Pessoal mudei de armas também, vou tentar envolver mais um bocadinho a nossa porcimagem. Agora temos que ter cuidado aqui. Eu poderia ter... ...deleu-se. ... ... ... ... ... ... ... ... Eu preciso ir para o vitorio agora. Eu vou te contar quando chegar lá. O que é isso? Ok, segui-me. Você tem que irá ao fundo, porque é o fundo. Você é um homem de manhã. Você é um homem de manhã. Ah, isso é um homem. Eu acho que ele vai para o pés. Follow me. I know where they tossed the mines. We must reach the village. We made it. My house is up that hill. Fuck your fucking head. Shit, shit, shit. I'm bleeding. Let's see what you got, pussy. Ah, son of a bitch. That's right, that's right. Up the hill. Come. We have to go around. Follow me. Yes, yes, come on. We are almost at the top of the hill. Oh my god. Shit, shit, shit. Take that motherfucker down. Look at the wood. Look out! Grenade! Fuck me, motherfucker. Fuck up. You are dead. Shit. Shit. Shit, bitch. It's gonna pay. Suck on some bullets, bitch. I don't get the documents. Keep watch. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? Vamos, 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 vamos O lugar está todo tranquilo Yo, truck on the bridge Boat Boat Trucks coming up on the road Onde? I'm stuck in the bridge Wherever, shoot them Tímida 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 Sogar S***, cara, um helicóptero! Um chumper?! Você não está me enganando? Eu estou nao, ele está indo! S***, S***! O que é isso? Nós conseguimos. O que é isso? Eles estão colocando as escravidas para o meu pai. Ele estava tentando lhe dar um monte de dinheiro. Oli, você teria sido vendido para a escravidão depois, mesmo se ele pagou. Oh, porra. Mano, isso é algo pesado, mano. Não sei se eu posso lidar com isso. Eu sei você, Oli. Você é mais forte do que você acha. Vem comigo. Eu tenho algum lugar seguro para te esconder. Mais um nosso amigo de salvo. Eu encontrei o Oliver. Ei, meninas. É bom estar de volta. Estou feliz que você está bem. Ai, eu estou com a boca do caralho. Que lugar de lugar é isso? Que lugar é isso? Uau, isso é muito bom. Ninguém quer ter uma boca antes de eu sair? Eu estou aqui. Ei, eu vou estar com você em um minuto. Esse lugar é como o inferno. Ei, Jason, quando você está em um minuto, pode vir aqui? Eu tenho algo para mostrar para você. Eu tenho algo para mostrar para você também. Vamos lá. Ei. Eu estou construindo uma cruz para o Grant. Obrigado. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Nós precisamos conversar. Nós precisamos. Mas não agora. Eu preciso encontrar o Riley. Se algo acontece com aquele filho... Ok? E você está usando todas essas armas, e você tem todas essas tatuas estranhas. E... Eu não digo que você não deveria ir rescatar eles. Eu estou preocupada. Isso é afetando você. Lisa, não se preocupa. Eu estou tomando controle da minha vida pela primeira vez. Eu sei. Você está bem. Nós estamos trabalhando muito bem sobre isso. E eu tenho um trabalho de estúdio esperando para você. Eu ajudarei o Steve... Ah, olha. Eu não quero falar sobre sua exes agora. Ok? Esse é meu caminho. Eu tenho que encontrar isso de minha própria. Ok. Ok. Eu entendo. Você está estressada. Nós podemos nos reunir mais tarde. Eu amo você. Agora vai. Antes de tentar parar você de novo. Eu vou entrar aqui e... Eu vou entrar aqui... De novo. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. O que é o cara? Buck. O cara é o cara? Buc. Então o nome é Buck. E ele não tem que... Falco. Comenta o Buc. Está aqui o bug. Pessoal vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que apoies o canal. Já sabes subscreve-te. Deixa o teu like. Comenta. O teu apoio é muito importante para o canal crescer. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Pelo vosso carinho. Gratidão a todos. Espero por ti no próximo vídeo. Até a próxima amigo. Fui.